Olá, meus amores! Hoje é mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de A Vencedora e no vídeo de hoje nós vamos comemorar o aniversário da Arya! Sim, 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 sim! A gente vai sair pra comemorar o aniversário da Arya no salão, a gente vai comemorar. A gente não vai ficar aqui dentro de casa não, em for nada não, a gente vai fazer um aniversário no salão hoje. Então, bora lá! Eu já melhorei aqui a vida de todo mundo, tá todo mundo bem, feliz e contente e a gente vai esperar as meninas acordarem, deixa só elas levantarem e a gente vai sair. Ó, deixa todo mundo acordar, cadê a Arya? E a Arya vai ficar velhinha, amores! Tá chegando, chegou! Ih, a Arya tá... Ah, não, tão conversando, tão só falando ali. Então, ó, vamos aqui, vamos preparar todo mundo e vamos mandar pra viajar. Convidar para planejar um evento social, vamos lá planejar. Planejar, porque a Arya... Amores, a Arya vai ficar idosa. Festa de casamento... Festa de aniversário, perdão. Festa de aniversário, o aniversariante é a Arya, a Arya Morato. Convidados, todo mundo aqui da família... Opa! Convidados, todo mundo da família. E mais... Quem mais que dá pra gente convidar? Vamos lá, conhecidos. Acho que só dá pra convidar isso. Ó, convidados... Ah, não, dá pra convidar mais gente. Vamos convidar a Dulce, vamos convidar a Emília... Ó, a Lume pulando ali, coelha. Desculpem, amores. Quem mais que dá pra convidar? Ih, os meninos, ela não convida. Então, vamos convidar pessoas adultas, né? Não, então não vamos convidar ninguém, não. Já que não tem os meninos pra... Os namorados, as meninas, vamos chamar só a família mesmo, ó. Deixa aqui. Convidada. Pronto, tá ótimo. Tá ótimo. Dois necessários, temos cinco. E a provedor... Vamos ver quem é que vai prover. Vamos botar o Luiz. Ah, não. Ó, essa moça... Não, mas ela é idosa. Ela pode fazer alguma coisa. Ó, vamos botar ele. O Luiz de Guimarães pra prover. Mixólogo. A gente vai colocar. Pra quem vai ser o mixólogo? Carlos, o Francisco... A Silvia. A Silvia tá com uma cara... Ó, essa daqui é a Maria. Maria Teixeira também tá com uma cara boa. E a entretenedor, vamos botar o Diego Nunes. Tá bom. Vamos lá. Todo mundo aqui, ó. Tá preparado. E aonde a gente vai passear? A gente vai pro bar. Bar. Não é esse. Bar... Não, é pro salão. Pro salão, perdão. Não é esse daqui. Essa daqui. A gente vai pra esse salão aqui de festas. Vamos lá comemorar o aniversário diária. Se você tá gostando dessa série, se você gostou de ver essa série que tá chegando ao final, logo, logo vai acabar, né, assim que a Arya morrer. Então dá um joinha aqui se você gostou de ver essa série. E se você tá ansioso pra ver a série do Vencedor ou Vencedora do Big Brother, assim, segunda temporada, se inscreve no canal também se você ainda não estiver inscrito pra me ajudar a tentar chegar a 200 mil até o Natal. E pra comemorar, eu vou fazer um tour pela minha casa. Então fica de olho, hein? Então bora lá. Ó. Chegamos. Chegamos aqui. Tá todo mundo aqui. A Arya já tá arrumada. Olha a cinturinha fina da Arya. As meninas... Olha aqui. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo paquerante. E olha esse lugar, amores. Sério. Olha esse lugar. Olha isso, ó. Olha esse salão. Olha só. Vamos ver os andares. Vamos ver o andar. Olha só. Nós temos aqui essa área de música. Temos aqui banheiro bonitinho. Temos aqui uma mini cozinha. Temos tudo aqui. Temos tudo aqui. Ih, ela já tá brincando. Olha o Luiz também. Tão brincando. Eu não sabia que dava pra fazer isso aqui, não. Olha que legal. Eu não lembrava que dava pra fazer isso. Olha que legal. Adorei. É o brinquedo de sempre? É. Olha, entrar em campeonato pra novato. Cadê a Arya? A Arya tá aqui. E o objetivo principal... Cadê a moça da cozinha? Não tem banheiro. Não tem porta nesse banheiro. Não tem. Cadê, ó? Dá pra cozinhar. Cadê? E cadê a moça? Cadê o provedor? A pessoa pra prover. Vai. É provedor. Ele não tá fazendo nada. Ele não tá fazendo nada. Eu não sei por quê. Simplesmente dá pra subir aqui e fazer. Vamos colocar, então, algumas das meninas pra fazer o bolo, né? Porque, ó, eles tão jogando aqui. Os dois tão jogando. Três Sims. Vamos botar os meninos pra entrarem também. Blick Block. E, ó, vamos jogar aqui Blick Block. Ó, fazer os Sims ficarem jogando. Tem mais? Tem mais alguma coisa pra jogar aqui? Acho que não tem, né? Ó, joga Blick Block aqui. E, ó, eles tão indo bem. Eles tão indo bem. Tão aproveitando. A Arya tá feliz. A Arya quer... Alguém quer preparar uma refeição pro grupo. Então, eu vou botar... Preparar um bolo. Vou botar ela pra cozinhar. Ela vai ter que fazer, porque o provedor não tá fazendo. Bolo... Ah, a Arya gosta de azul, né? Então, eu vou botar um bolo azul pra ela. Deixa ela vir pra cá cozinhar. Deixa eu ver se ela... Ela consegue aqui. Ih, com quem que ela brigou? Ela brigou com essa mulher aqui. A Maria Teixeira. Ela não gosta da Maria. Olha, quem é essa? Não sei. Não sei. Vamos botar ele pra trabalhar? Não dá? Não sei por quê. E a Arya tá aqui, ó. Tá na cozinha. Tá bem. Não quer nem saber. Olha esse fogão que legal. Olha que legal. Muito legal mesmo. Então, a Arya tá aqui fazendo as comidinhas dela. O pessoal não tá fazendo nada. Vem aqui. A Marina vem conversar com seu pai. Tira fotos juntos. Vamos botar eles pra ouvirem música. Vamos lá. Ouvir. Ó. Dá pra ouvir ele? Assistir a performance. Não é bem ouvir música, né? Então, vamos ouvir. Ouvir música e ambiente em conjunto. Vamos botar eles aqui pra ouvir. Ó. Vamos botar aqui pra ouvir. Todo mundo vem aqui, bonitinho. Vamos botar eles pra ouvir, porque eu quero que a Arya tenha um bom aniversário. Aqui, ó. Ó. Já pegou o bolo e vamos acrescentar velas de aniversário. Acrescenta velas de aniversário. Acrescenta aqui. E, ó. Ó. Tá todo mundo jogar. Jogar como se é um aniversariante. Vem aqui. Vem, Arya. Arya. Entrar em campeonato para novatos. Ah. Dá pra fazer campeonato. Jogar em esportes incríveis. Ah. Ele tava jogando em esportes incríveis. Entendi. E, ó. Arya tá aqui. Tá aqui. Tá feliz. Olha esse negócio que legal. E, ó. Ah. Dá pra jogar em conjunto. Assistir partida de xadrez. Ó. Vamos pra cá. Olha que lindas essas cadeiras. Que cadeira é essa? Olha essa aqui também. Nem sabia que tinha isso. Nem sabia. Vocês sabiam? Não, né? Não sabia. Vamos botar ele pra ouvir música. Ouvir. Ouvir música de quintal. Vem pra cá. Ouvir. Ouvir música de quintal. Vem todo mundo aqui. Ó. Ouvir música de quintal. Todo mundo. Vem aqui. Bota todo mundo pra ouvir aqui. Pra todo mundo ouvir junto. Ó. E bota. Vem você também. Ouvir música de quintal aqui. Aria. Aria, ouve também. Bonitinhos aqui. Porque a gente vai conseguir. Três pessoas. Conseguimos. Conseguimos jogar com cima. Aniversariante. Jogar em conjunto. Vamos botar ela pra jogar aqui. Jogar em conjunto. Vem aqui, Aria. Ó. Deixa ela aqui. Ih, meu Deus. E se ele apagar essa vela? Sai daí, menino. Ó. Ele tá aqui jogando. Tá feliz e contente. Cadê o Alan? Ah, não. Esse é o Derek. Derek, vem jogar aqui. Blick Block aqui agora. Ó. Aria vem aqui. Vem jogar com sua mãe. Entrar no jogo. Vem aqui. Vem Marina. Marina não. Victoria. Vem jogar com a sua mãe. Ó. E, meu Deus. E o Luiz. E o... Chuck tá aqui, ó. Já ia chamar ele de Luiz, coitado. Ó. Não tá. Não tá indo, hein. Não sei o que acontece. Então, ó. Eu vou chamar todo mundo pra vir pra cá. A Aria tá aqui. A Aria tá bem. Vem pra cá, Aria. Vem pra cá, Marina. Vem pra cá, todo mundo. Porque a gente vai celebrar o aniversário dela agora. Antes da gente aproveitar aqui. Vem aqui. Ó. Vem pra cá você também. Vem pra cá, Alain. Ó. Todo mundo pra cá. Todo mundo bonitinho. E Aria, vem pra cá. Vem pra cá. Ó, minha querida. Venha pra cá você também. Luiz, permaneça aqui. Aria, celebra. Aria. Por que que ela não consegue? Ó. Ih, faz um pedido. Faz um pedido, Aria. Tá preparada? Tá preparada? Todo mundo vai vendo. A família inteira tá junta. A Aria vai ficar velhinha, amores. Não acredito. Um, dois, três e... Ai, meu Deus. Ela ficou velhinha. A Aria cresceu. A terceira idade. Barrigas enrugadas. Cabelos grisalhos e cochilos intermináveis. Da guarda. Vesteja. Como se a Dona Morte não estivesse chegando. Dona Morte. Vamos lá. Pega um pedaço. Pega um pedaço aqui. Come o bolo. Elogiar. Vamos botar, dar um elogio. Elogia pra Aria. Elogio sincero. Faz um elogio. Aria, come o bolo. Come o bolinho aqui. Come seu bolinho. Todo mundo vem pegar uma fatia de bolo. Ó, pega um pedaço. Luiz... Eu fico falando que ele é Luiz. Porque ele me lembra o Luiz. Que o Luiz tava velhinho. Lembra? Todo mundo vem pegar um pedaço de bolo. Vamos todo mundo comer bolo. Só falta você, Marina. Ó, vamos lá. Vamos lá porque a gente tá com a medalha de prata agora. Ih, a festa de aniversário foi concluída. A medalha de prata tá bom. Tá bom. Melhor do que nada. Todo mundo tá comendo bolo aqui. E agora a gente vai aproveitar aqui, né? Um pouquinho enquanto... Enquanto não acaba o episódio. Vamos lá. Vamos lá. Vem, Victoria. Ih, quem é esse? Ó, o Alexandre Cachor. Ó, a família Cachão aí. Vem pra cá, Victoria. Vem pra cá. Ver obra. Ativar a aura emocional. Ativar a aura emocional. Vem aqui. Praticar. Vamos cantar música. Vamos cantar música de fogueira. Canção da trilha. Vem cá, Marina. Você também. Vem aqui. Contar pi... Ih, conta piadas. Ela consegue cantar músicas. Vamos botar elas pra cantarem músicas, meninas. As meninas estão aqui. E a Arya tá bem, ó. Ó, quem é essa? A Cristina. A Cristiana. Cristina. A Cristina tá aqui. A Arya tá bem. Ó, conversa com o Alan. Ih, que isso? Tão vendo a aura dele. Olha! É o Alan, né? Não sei se é porque ele tá muito brincalhão ou se é porque ele é um alien. Será que é porque ele é um alien? Ó, elogio sincero. Vamos lá. Vamos conversar. E semana que vem, amores? É Halloween. E semana que vem a gente vai decorar a casa pro Halloween. Alan não vai usar o disfarce pro Halloween. Temos que ter festa de Halloween? Temos, claro. Claro que temos. Então, aguardem semana que vem que vai ter festa, hein? Vai ter festa de Halloween na casa. Então, ó. Deixa aqui. Chuck, pergunta sobre o dia. Alan. O que o Alan consegue fazer? Vamos ver. Incomodar atravessamento. Vamos lá. Vamos incomodar ela. Ó. Conversar sobre a normal favorito. Vamos saber mais sobre ela. Discutir versão atmosférica estranha. Queremos saber mais. Tira foto junto com seu irmão. Tira foto. A Arya tá toda... Ai, amores! A Arya a gente vai ter que trocar a roupinha dela. E o cabelinho dela também. Ih, ela tá puta. Ela tá pé da vida. Ó só. Tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo bem. Tá todo mundo aproveitando a festa da Arya. E a Arya ficou idosa. E daqui a pouco vai chegar o fim da nossa série. E eu quero saber o que vocês acharam da vida diária. Ela foi pro Big Brother. Casou com... Quem ela conheceu no Big Brother, hein? Então, será que vai acontecer isso na nova série? Quem será que vocês acham que merece ganhar? Como eu falei pra vocês. Time tigrinho? Time... Vocês não tão vendo a série de Big Brother assim? Vai acabar. Então, fiquem de olho, hein? Já vai. Já tá na reta final. Então, ó. Vamos lá. Vamos lá. Teve Big Brother assim mais cedo hoje. Então, fiquem de olho. Ó. E a Arya tá conversando aqui com esse moço. Deixa eu ver como é que eles estão. Eles estão bem. E são três horas da tarde ainda. Eu quero saber por que que ele tá assim. Ele ainda tá muito brincalhão. Então, ó. Ele tá muito brincalhão por quê? Ele quer contar uma piada. Vamos botar ele pra contar uma piada? Ó. Conta uma piada. Brincar. Citar. Fazer piada sobre animais espiritos. Vamos lá. O que mais que ele quer? Ele quer compartilhar ideias. Ó. Ó. E ele é genial. Ele tá feliz de festa de aniversário. E o alarme tocou, amores. Então, olha só. Quem é essa? Quem é essa? Parecida com a Arya, hein? Quem é? Mariana Logueira. Não sei quem é. Então, olha só, meus amores. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Ah, ele ficou normal. Era porque ele tava muito brincalhão mesmo. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um joinha pra mim. Se você gostou de como a Arya ficou, dá um joinha pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito pra ficar ligado em todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra me ajudar. Amo vocês. Muito obrigada por assistirem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.